Cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais foram resgatados pela Operação Lava Jato em favor da Petrobras. Não existe paralelo no histórico judicial brasileiro. A informação é do ministro da Justiça Sérgio Moro, que na condição de juiz foi coordenador da maior operação de combate à corrupção da história do país. E essas revelações foram feitas durante a sua visita à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na tarde desta quarta-feira, dia 19 de junho de 2019. Pelas palavras do ministro, ficou claro que os telefones celulares das autoridades, inclusive o dele próprio, sofreram invasões e violações de pessoas que se passaram pelas autoridades mencionadas. Ele foi à comissão exatamente para prestar esclarecimentos sobre amplas divulgações que estão sendo feitas pelo site The Intercept, do jornalista americano, também advogado e um dos mais notórios ativistas da esquerda americana, Glyn Grunwald. É necessário também se fazer uma breve observação sobre a palavra hacker, diferenciando-a do que significa cracker. O hacker é um especialista em internet, enquanto o cracker é um especialista em internet com o uso do conhecimento que possui para ações de banditismo, de pirataria. Ou seja, o cracker é um pirata de internet. Foi esse cracker que teve acesso ao conteúdo privado dos telefones das autoridades brasileiras. Agora, analisando a ida do ministro à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, três coisas ficaram evidentes. A primeira é que defender os pontos de vista do ministro Sérgio Moro representam defender o Brasil acima de tudo. Segundo, nos vimos diante de um homem de bem, de um magistrado ficha limpa, com um histórico de honradez, enquanto que, do outro lado, estávamos fixando a própria máfia brasileira, representada, em grande parte, pela junção de políticos do PT, do MDB, do PP e de outros partidos que infelicitam a nossa democracia. Ou seja, um grupo de bandidos literais, investigados, denunciados, indiciados, e que precisam o quanto antes ser alcançados pela justiça e punidos pelos crimes cometidos. A Lava Jato é uma espécie de fronteira moral em favor do país e das pessoas de bem, que ainda resistem contra a avacalhação total das nossas instituições e da nossa sociedade. Elementos que são nitidamente contra o pacote anticrime do ministro Moro se reúnem para tentar prejudicar, deturpar a operação e ao próprio ministro. O terceiro ponto, e muito importante de ser anotado, é o que foi dito por Moro na audiência da CCJ do Senado, de que as mensagens divulgadas pelo site The Intercept são claramente falsas. E ele o faz, sustentando com firmeza a informação de que, no dia 4 de junho, seu celular foi alvo de três ataques crackers. E logo em seguida, ele recebeu um telefonema com alguém perguntando se ele tinha conta no Telegram. No mesmo dia, começaram a surgir mensagens em seu nome, inclusive para uma apresentadora ou apresentadora de televisão do Paraná, com uma pessoa se passando por ele, e se passando também por um procurador federal. Sérgio Moro entregou seu telefone celular para a Polícia Federal, a fim de dar início ao processo de investigação. A gente tem que compreender, inicialmente, o que foi a Operação Lava Jato. Nós tínhamos no Brasil uma tradição de impunidade da grande corrupção. Essa tradição foi rompida, em parte, pela Operação Lava Jato. Antes, o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha também rompido com essa tradição, através da Ação Penal 470. E o que foi revelado ali, dentro da Operação Lava Jato? Havia um grande esquema criminoso, que envolvia o pagamento de vantagem indevida ou propina, de maneira sistemática, por empresários, em contratos da Petrobras, a diversas autoridades públicas. Dirigentes da estatal, da Petrobras, outras autoridades, agentes políticos. Havia um esquema duradouro e permanente ali, que havia comprometido a integridade da Petrobras. Não foi um trabalho fácil. Boa parte desse trabalho ficou concentrado na 13ª Vara. O Ministério Público e a Polícia faziam o seu papel de investigação e de persecução, e eu decidi os requerimentos que ali eram apresentados. Eu levantei aqui alguns dados relativos à 13ª Vara. Foram mais ou menos 90 denúncias apresentadas pelo Ministério Público. Dessas 90 denúncias, 45 ações foram sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44 dessas 45 sentenças. Se falou muito em conluio, aqui é um indicativo claro de que não existe conluio nenhum, inclusive divergência. 44 recursos de 45 sentenças. Foram 291 acusados no total. Foram 211 condenações, 63 absolvições. Um percentual aqui de 21% de absolvições. Também é um indicativo de que não há qualquer espécie de convergência absoluta entre o Ministério Público e o juízo, ou entre a Polícia e o Ministério Público. Tenho aqui um dado, foi levantado pela minha equipe, sobre prisões cautelares, que às vezes é uma questão que chama mais atenção. 298 requerimentos de prisões cautelares, seja preventiva ou temporária. Houve 207 deferimentos, 91 indeferimentos. Ou seja, também é demonstrar que não existe qualquer espécie de convergência entre o Ministério Público e o juízo, necessariamente. Foi sempre tudo isso avaliado com base nas provas, com base nos requerimentos. E as provas, vamos dizer, inegavelmente, eram muito sólidas. diretores da Petrobras, especialmente, com milhões de euros, milhões de dólares no exterior. Acordo de colaboração, gerente da Petrobras, que devolveu até 98 milhões de dólares, que evidentemente ele tirou de algum lugar. Em relação a empresários ou alguns agentes políticos, também prova da vantagem devida que foram pagos para essas pessoas. Contas da Suíça, favores materiais de toda espécie. Mas o mais importante é avaliar a operação, o resultado que ela obteve. Essa quebra do padrão de impunidade da grande corrupção no Brasil. É claro que há muito ainda para fazer. É isso que se dispõe a fazer o governo, é isso que se dispõe a fazer o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, juntamente com o Congresso Federal. Mas são inequívocos os resultados, os bons resultados da Operação Lava Jato. Até 7 de julho de 2019, foi devolvido em dinheiro à Petrobras, cerca de 2.767.000.000 que foram recuperados nessas investigações criminais. É um número que nós não temos um paralelo dentro do nosso histórico processual. Quanto à invasão dos aparelhos celulares, há mais ou menos 30 dias ou dois meses, recebi uma informação que celulares, aparelhos celulares de procuradores da República, envolvidos na Operação Lava Jato, teriam sido objeto de ataque. Foram abertas investigações para apuração desses fatos, junto à Polícia Federal. Em 4 de junho, agora mais recentemente, por volta das 18 horas, o meu telefone celular sofreu um ataque. Eu estava com ele em cima da minha mesa, eu vi, foram três ligações, com o meu próprio número, o número clonado, três ligações. Pelo que nós levantamos, não importa se atende ou não a ligação. Depois dessas três ligações, alguém me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha entrado no Telegram. O que aconteceu? A pessoa clonou o meu celular, realizou esses telefonemas. Através disso, eu não entendo muito bem tecnicamente, mas parece que se obtém um código. E com esse código, a pessoa abriu uma conta em meu nome no Telegram. Eu não uso o Telegram desde 2017. Usei uma determinada época. 2017, eu não lembro exatamente o período, eu parei de utilizar. Em princípio, o conteúdo do meu celular não foi acessado. Pelo menos nós não temos nenhuma evidência nesse sentido, até o presente momento. O que nós fizemos? Nós chamamos a Polícia Federal, no mesmo dia a Polícia Federal examinou o meu aparelho celular, posteriormente eu entreguei o meu aparelho celular à polícia. Essas afirmações que têm sido feitas é que eu não teria entregue, são falsas. Isso foi entregue, documentado à Polícia Federal, para fazer o exame. Afinal de contas, não tem nenhum receio a respeito do que tem dentro daquele aparelho. Aparentemente, esse grupo criminoso tem esse método de clonar aparelhos e buscar invadir aplicativos, especialmente esse Telegram. A investigação está sendo realizada com autonomia pela Polícia Federal. Eu já disse mais de uma vez no passado, o meu papel como ministro da Justiça é um papel estrutural, apenas para garantir também a autonomia dos órgãos vinculados ao Ministério da Justiça. Então, não acompanho pari-passo cada um desses acontecimentos. A minha opinião em particular, embora esses fatos sejam sendo investigados e a conclusão vai depender do fim das investigações, é que existe um grupo criminoso organizado por trás desses ataques. Afinal, há uma grande quantidade de pessoas que sofreram invasões ou tentativas de invasões, o que aponta para a improbabilidade de que seja um hacker isolado. Do outro lado, foi percebido, eu percebi isso particularmente, principalmente depois da invasão do meu aparelho, diversas medidas que eu apontaria como uma espécie de contra-inteligência do grupo criminoso organizado. Por exemplo, o grupo de hackers, utilizando aparelhos invadidos, clonados, para fingir ser uma pessoa com algum caráter brincalhão. A Consice foi divulgada, inclusive, na imprensa, que no dia da invasão, da clonagem e da abertura de uma conta no Telegram por esse grupo de hackers, esse grupo de hackers interagiu fingindo ser eu com uma apresentadora de TV em um programa ou protagonista lá no Paraná e a apresentadora ou apresentador achou que era eu. Depois veio a notícia também nos dias seguintes do grupo de hackers interagindo com um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, fingindo também ser um desses conselheiros. Esse final de semana, todos devem ter observado que circulou nas redes sociais uma mensagem de WhatsApp informando que havia sido descoberto quem era a fonte dos vazamentos, que seria um procurador da República traidor. Ou seja, não teria havido invasão nenhuma, segundo esse WhatsApp, mas sim um procurador da República que teria simplesmente se revoltado com algo e utilizado, repassado aquelas mensagens. Só que essa afirmação é pura e contra a inteligência, não confere com o fato comprovado das invasões ou tentativas de invasões hackers, inclusive a minha que eu presenciei objetivamente. Isso é objeto também de perícia pela Polícia Federal. Então quem faz essas operações de contra a inteligência não é um adolescente com espinhas na frente do computador, mas sim um grupo criminoso estruturado. Eu tenho, as pessoas têm me perguntado se isso é um ataque a Lava Jato, se esse é um ataque a movimento anticorrupção brasileira, eu acho que sim. Mas acima de tudo, esse é um ataque às instituições. Nós temos ouvido muitas histórias de que jornalistas também teriam sido hackeados ou sofrido tentativas de hackeamento, vários outros procuradores, e até chegou já para a minha informação de que parlamentares poderiam ter sido. Claro que aí depende dessas pessoas revelarem esses fatos, e depende também das investigações que correm em sigilo. Ontem houve uma operação da Polícia Federal que desbantelou um grupo em Santa Catarina que fazia esse tipo de coisa para vender proteção a grupos políticos, mas ainda é um tanto quanto incerto se se trata do mesmo grupo ou não. Vai depender da conclusão das investigações. No dia 29 de junho, eu fui surpreendido pela divulgação, por esse site, das mensagens supostamente trocadas entre mim e o Deltan Delagnol. Ah, vamos colocar assim que a divulgação dessas mensagens está ali repleta de sensacionalismos, uma exacerbação sobre o conteúdo dessas supostas mensagens. O veículo não me consultou, previamente à publicação da matéria, violando aí uma regra básica do jornalismo, colocou lá uma desculpa de que tinha medo de ser censurado ou sofreu alguma espécie de busca e apreensão. Isso não foi feito desde então. O próprio veículo, apesar de colocar isso no dia 13, veiculou novas supostas mensagens, sem novamente realizar qualquer consulta prévia a respeito desse conteúdo, mais uma vez violando essas regras básicas do jornalismo. Tenho tido muita cobrança no sentido, olha, tem que dizer se as mensagens são autênticas ou não são autênticas. O fato é que eu não tenho mais essas mensagens no meu aparelho celular. Como eu disse, eu utilizei o Telegram em um determinado período. Em 2017, salvo engano, coincidentemente com aquele período em que foram noticiadas invasões hackers na eleição norte-americana, eu acabei achando que aquele modo, aquele aplicativo de origem russa não era um veículo lá muito seguro. Eu saí do Telegram desde então. Então, eu não tenho essas mensagens para eu poder afirmar se aquilo é autêntico ou não. O que eu vejo ali, nas mensagens que foram divulgadas, tem algumas coisas que eventualmente posso ter dito. Tem algumas coisas que me causam estranheza. Mas o fato é que, ainda que tenha alguma coisa ali verdadeira, essas mensagens podem ser total ou parcialmente adulteradas. Às vezes até com mudança de trecho ou mudança de palavra para caracterizar uma situação de escândalo que, no fundo, é inexistente. A se confirmar tudo isso, estamos diante de três crimes da maior gravidade. Conforme já vimos dizendo aqui no canal desde o início de todo esse processo, inclusive antes, quando revelamos a ligação do cracker israelense com o ex-ministro e hoje criminoso condenado e presidiário José Dirceu. Primeiro, a invasão propriamente dita dos telefones celulares das autoridades do país. Isso é crime previsto na lei brasileira. Segundo, a falsificação de mensagens com o intuito de incriminar as autoridades. E terceiro, assumir a personalidade de alguém. Principalmente de uma autoridade, porque esta representa o interesse maior de toda a sociedade brasileira.